e demais imóveis demais imóveis a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo pessoal deu sol deu praia e hoje é sexta-feira pessoal casa 45 metros pessoal vou mostrar só um pouquinho já mostrei 45 metros aqui pessoal do mar calçada larga já cimentado rua pavimentado já tem pessoal rede de esgoto Sabesp portão aqui ó proprietário tirou o carro em alumínio bom portão social legal que ele já colocou cinco carros aqui eu vou dar a volta aqui o muro pessoal que vocês estão vendo aqui é tudo muro aqui da casa tá tamanho do terreno 330 metros aqui de terreno 125 metros de área construída Alex onde que fica essa casa se eu falar o bairro aqui pessoal ninguém vai conhecer mas a região aqui soarão campos elizes tudo pertinho aqui tá tá aqui pessoal a parte de trás e olha que legal olha o tamanho do terreno tendo bom gente eu gostei isso daí ó ela pega a ventilação e o sol de todos os lados tá ó esse muro aqui que você tá vendo aqui é deles aí ó dei a volta aqui poste Sabesp faz tudo para de fora faz três anos que ele colocou esse poste o proprietário tem esse imóvel aqui há 13 anos anos tá proprietário há 13 anos do imóvel imóvel pessoal de procedência claro comprou vendemos ademais imóveis vai fazer todo o levantamento tá pessoal matrícula escritura tudo que você precisar certidões ademais junto ao cartório faz esse procedimento tá agora pessoal eu vou mostrar pé direito é muito alto é madeira telha romana logo na entrada aqui ó você tem essa porta de madeira muito bonita com a grade tá a sala gente ó dá uma olhada pessoal ó o laje pessoal é o banheiro a cozinha e os banheiros tá aqui ó você vê aquela madeira boa depois já vem a madeira depois vem o telhado tá esse vitro aqui deixa eu abrir aqui ó ó tudo madeira com vidro pessoal coisa boa sala de estar sala de TV sala de jantar lindo gente ó tá aqui ó vitro aqui desse lado tem naquela lateral tem da cozinha até uma casa que ela corre o ar ela pega uma excelente ventilação eu vou mostrar a cozinha aqui depois já vou para os dormitórios ó aqui aqui é laje o revestimento pessoal até o teto a pia aqui ó inox com madeira tá aqui pessoal tudo coisa boa tá legal gente até uma história bonita 45 metros pessoal saiu aqui a quarenta eu vou mostrar um pouquinho a praia tá 45 metros é a praia gente então é a pé você vai a pé deixa o carro aqui na na garagem amanhã depois se você quiser de repente comprar até para locação né aí manbi aí que o pessoal tá usando é colocar uma piscina aí fica show você tem garagem para cinco carro três dormitório suíte piscina aí é 10 piso que vocês estão vendo pessoal é o mesmo piso a casa todinha ó lembra que eu falei pessoal como pega a ventilação porque isso que não tá aberto aquele vitro tá esse aqui tá um pouquinho pouquinho esse só um pouquinho então a ventilação corre bastante por ser uma casa isolada tá a sala tá aqui tem outro vitro lá também que eu não mostrei ó aquela parede sala de tv e aqui pessoal eu vou para os dormitórios ó deixa eu ver se eu consigo acender a luz aqui tá aí pessoal dormitório um dormitório né corredor à direita aqui ó você já tem o banheiro social junto com o dormitório vou mostrar pra esse banheiro social ó laje revestimento até o teto o box alumínio com acrílico e aqui pessoal você tem o vitro em alumínio tá um banheiro bom também porta bacana tem até a placa aqui pessoal tá aqui ó gostou esse espacinho aqui também e aqui pessoal ó você tem o primeiro dormitório vamos lá vendo da sala o primeiro dormitório você quer que é grande pessoal duas camas de casal ó lá você tem o vitro a janela com a grade né olha que bonito pessoal ventilador de teto aí saindo aqui voltando aí vou mostrar isso aqui da frente aqui ó eu mostrei o banheiro né esse daqui é bacana também que é uma suíte e legal aqui ó a suíte tá aqui ó a madeira o box acrílico com alumínio laje revestimento banheiro grande também e olha o tamanho dessa suíte aqui pessoal que porta linda ó ó o guarda-roupa tá aqui cama de casal a grade pessoal ó grade boa aquela grade forte grande vidro e olha que gostoso gente ó que você tem aqui ó paz sossego tranquilidade gente região muito boa tá depois eu vou mostrar essa parte aqui então você tem esse acesso aqui a churrasqueira ó churrasqueira tá aqui tem umas mesinhas tem até cana ali ó boldo agora aqui pessoal vamos voltar aqui ó para a gente não se perder o segundo aqui a suíte o dormitório aqui ó aqui ó o terceiro dormitório olha como é grande ó três cama de solteiro fora beliche madeira a grade tá aí pessoal a localização maravilhosa pessoal trezentos e trinta metros de terreno 125 metros de área construída 45 metros do mar tudo madeira que vocês estão vendo as janelas porta e olha que legal aqui você tá nesse dormitório aqui pessoal ó fala que é suíte americano quarto americano né tá aqui pessoal ó você tem um outro banheiro aqui ó o que aqui gente ó mostrar para vocês aquela lavanderia ó aqui tá cozinha vou fechar aqui a cozinha lembra lavanderia vem da praia vem à noite pode entrar por aqui olha que porta bonita pessoal tá vendo você tá nesse nesse dormitório ou quem tá no dormitório tá no dormitório tranca essa porta aqui você tem uma outra suíte aqui tá de dia tranca essa porta a pessoa entra por aqui usa esse banheiro pessoal legal gostei viu então são três banheiros a gente tem aqui na casa deixa eu voltar aqui ó tudo com box alumínio a janela né vamos voltar aqui agora vou sair aqui pela lavanderia a lavanderia bem escondidinha e voltamos aqui ó ó o corredor ó tudo com telha pessoal tá vendo amadeiramento e aqui é a parte de trás ó olha que espaço bom gente pessoal gostou a gente uma visita tá tô pertinho aqui ó vai não lembrar demais imóveis tem dois endereços tem aqui do soarão e tem do bopiranga essa daqui tá pertinho da imobiliária do soarão km 318 317 legal viu então tá facinho de de agendar aqui abrir a volta tem esse telhado tem a churrasqueira morão bonito alto tem verde tá bom pessoal mais um vídeo ele é demais imóveis pessoal tá ocupado insiste manda mensagem vem conhecer tá aí o preço preço pessoal pagamento à vista ele tá disposto a escutar a proposta pagamento à vista olha que beleza você tem aqui uma piscinona aqui pessoal uma piscina naquele pedacinho aqui ó olha que lindo que você tem aqui bem diferente né tá bom pagamento à vista tá disposto a escutar proposta a gente tá levantando aqui para financiamento bancário tá bom pessoal mais um vídeo de ademais imóveis aguardando vocês aqui fica até o fim eu vou até a praia não vou subir o dono pessoal tá muito vento começou a ventar bastante não ia subir o dono nem para vocês tem uma ideia tá bom gente olha tem a ducha aqui quem vem da praia tem duas ele falou tem aqui tem uma no fundo tá e olha que bonito você tem a casa aqui e eu gostei dessa área todinha aqui tá bom gente obrigado e até o próximo vídeo demais imóveis adeus a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto